A redução do ruído provocado pelas turbinas eólicas é um dos grandes objetivos do projeto europeu WindTrust. Para poder aumentar o número de parques eólicos na Europa, sobretudo em zonas urbanas, é necessário garantir que os limites de ruído estabelecidos por lei são respeitados. A solução desenvolvida no âmbito do projeto europeu passa pela instalação de uma série de ranhuras nas pás das turbinas. O projeto está a ser desenvolvido na cidade espanhola de Burgos. Concebemos uma série de dentes cerrados. Graças a este tipo de design, o vento bate nos dentes da pá, o que diminui o impacto do ruído. Estamos a realizar testes numa turbina de 78 metros de altura. A hélice tem 90 metros de diâmetro. A qualidade das pás é outro dos fatores essenciais para tornar a energia eólica mais eficiente. O projeto europeu WindTrust desenvolveu pás em fibra de carbono, um material com propriedades mecânicas semelhantes às do aço, mas que é leve como o plástico. O uso de fibra de carbono permite melhorar o ciclo de vida dos parques eólicos e reduzir os custos de manutenção. Numa fábrica perto de Madrid, os técnicos testam formas de reduzir o número de avarias. Esta máquina encontra-se no interior da turbina. Pode haver quatro unidades em cada turbina. Permitem a reconversão da energia do vento em eletricidade. Além disso, construímos uma nova geração de semicondutores que permitem reduzir o número de avarias e o tempo de reparação em 70%. Podemos trabalhar em ambientes poluídos e úmidos, como em alto mar. Incorporamos um algoritmo que permite antever o problema antes da ocorrência da avaria. Outro dos grandes desafios do projeto WinTrust é encontrar formas de gerir a interrupção da produção de energia em caso de intemperie. Na Europa queremos ter energia limpa, fiável e barata. Por isso, temos de melhorar a fiabilidade dos geradores e dos componentes mais importantes. Enquanto parceiros do projeto WinTrust, lançámos uma revisão profunda do design de determinados componentes. Podemos dizer que estamos perante uma nova geração de componentes que vai permitir melhorar a fiabilidade das máquinas em terra e no mar. Através da melhoria dos equipamentos destinados à produção de energia eólica, o projeto WinTrust espera contribuir para a redução do preço da energia e para a diminuição da poluição associada ao uso dos combustíveis fósseis.